e olha aí exatamente oito horas mais trinta e seis minutos quero mandar um bom dia a Érica Cândido também tá aí ligada com a gente Érica Cândido que é uma psicóloga né? Tá aí ligada com a gente um abraço a Érica é também vai ser a entrevistada aqui da nossa programação tá bom? Aguardem tá certo? Vamos aqui estamos recebendo aqui no nosso estúdio é um prazer estar recebendo o Daniel Galvão que é engenheiro de pesca e mestre de oceanografia aqui com a gente Alica Souza tá pra vir ainda né? Que é engenheira de pesca e o sítio de Marcelino também aqui o sítio de Marcelino Leite que é gestor ambiental estudante e especialização em gestão integrada da qualidade auditoria e certificações eles são membros voluntários do movimento ambientalista Salve Maracaípe a gente manda um bom dia a vocês e sejam bem-vindos Obrigado Márcio bom dia a todos os ouvintes e todos os telespectadores da TV Ipojuco Online é um prazer estar aqui a gente já agradece esse espaço que vocês estão deixando aqui pra gente é isso. Bom dia Márcio bom dia a todos é um grande prazer estar aqui agradecemos aí a oportunidade por esse espaço é sempre importante pra gente do movimento Salve Maracaípe falar sobre as questões ambientais a gente quer levar isso pra todo o município não só lá nas praias né onde a gente mora que a gente sabe que a educação ambiental ela funciona funciona de forma integrada então a gente também tá aqui pra bater um bate-papo com você com todos estamos à disposição. Tá certo a gente já iniciou e gostaria de iniciar essa conversa pedindo para que cada um se apresente um pouco mais né é aos nossos internautas e falar desde é desde quando integra o movimento Salve Maracaípe. Fique à vontade. Bom eu sou Daniel sou engenheiro de pesca é atualmente faço doutorado na área de oceanografia e sou membro do Salve Maracaípe desde o seu início desde a sua fundação há dez anos atrás mais precisamente lá em 2008 o Salve Maracaípe começou com um movimento de amigos é insatisfeito com algumas questões ambientais que viam progredindo em Porto Galinhas mais especificamente sobre o resort é que estavam querendo se construir naquela área de coqueiral lá da Praia de Maracaípe a gente sabe que o aquele coqueiral é um grande cartão postal né da Praia de Porto Galinhas onde é usado somente pelos burgueiros onde eles fazem lá diversos passeios a um ponto obrigatório de passagem né então a gente lutou naquela época para que um resort não fosse construído lá naquele coqueiral foi uma luta um embate bastante interessante onde a gente aprendeu muito naquela época é começou muito com a prefeitura começou muito com o ministério público começou muito com o governo do estado começou muito com os empresários porque a nossa intenção não é a briga pela briga a nossa intenção é educação é mostrar para eles que existem alternativas né e principalmente que as construções em um local feito por de galinhas precisam ser harmoniosas com o ambiente e não que chega lá e se deflagra uma construção que você acabe perdendo o interesse do turista em ir naquela praia então a gente lutou bastante graças a deus o resort não foi construído foi embargado e agora recentemente a gente voltou a se reorganizar devido a questões do arena porto que assim como resort é outra construção que a gente viu que não é harmoniosa com o ambiente e o local escolhido para essa construção do arena porto naquele aterro não foi adequado a gente não é contra a arena porto mas a gente quer que ela seja construído em outro local né existe locais agora ali você pode ver ali próximo do nosso senhor do dó diversas construção construções estão subindo ali naqueles canaviares né e ali são locais que a gente vê um pouco mais adequados para ser construído né a gente sabe que o porto de galinhas é uma área ambientalmente muito sensível então a gente não pode sem planejamento para você ter uma ideia mas o arena porto lá em 2016 não fez aquele aterro nem estudo de impacto ambiental teve e foram toneladas de aterro que foram colocados lá no lagado do merepe que é um uma grande lagoa né que oxigena todos aqueles outros estuários da região e então a gente não pode pensar no impacto também a curto prazo a gente tem que pensar que aquele aterro ele vai causar um impacto a longo prazo ao longo dos anos então a gente também tá nessa luta tá tá organizando você surgiu também aí é para somar com a gente e a gente tem vários outros projetos que a gente pretende falar aqui ao longo dessa entrevista hoje é exato é eu sou gestor ambiental formação conheço salve desde 2016 mas passei a integrar o movimento de fato é a partir desse ano de 2019 e a gente está buscando é integrar não só a questão da discussão do da política de educação ambiental mas integrar outros cenários também porque a gente entende que a qualidade ambiental de porto de galinhas precisa estar em pauta nunca esteve em pauta dentro do nosso município a gente precisa discutir seriamente a gente precisa ser muito propositivo então a gente tem um um uma equipe é muito focada é muito focada em discutir as questões ambientais não só é da zona costeira de de pojuca mas também de toda a qualidade ambiental do município e a partir disso traçar é meios para que a gente supere nessas dificuldades em relação ao meio ambiente em pojuca e principalmente que a gente torne o nosso município referência porque a gente é referência no turismo por causa porto de galinhas mas se a gente não cuidar a dessa dessas nossas riquezas se a gente não cuidar dos nossos ecossistemas a gente vai perder esse título a gente vai perder economicamente a gente vai perder ambientalmente a gente vai perder socialmente então a idéia da gente é buscar alternativas e políticas públicas que possam valorizar não só a porto de galinhas como um ponto turista mas um ponto é de ecoturismo um ponto que que a gente valoriza principalmente o meio ambiente a gente valoriza o meio ambiente integrado com a questão do desenvolvimento tá certo é falar um pouco sobre a proposta do salve maracaípe quando surgiu o que fez durante esse tempo e se atua apenas na praia de maracaípe ou em toda a orla em pojucana a gente atua em toda a orla em pojucana na verdade a gente tem a intenção de atuar em todo município porque como a gente falou né o ambiente ele está sempre integrado né o que é decidido aqui no centro vai reverberar lá na praia é e sobre isso tem até um fato interessante a gente passou da audiência pública sobre o arena porto é onde o empresário estava justificando o porquê que aquela arena ali podia ser construída então ele justificou o plano diretor do município que é um plano diretor que fala de questões industriais para você ter uma idéia então assim esse é um ponto também muito polêmico né porque como é que a gente pode tratar um local por galinhas que é praticamente uma península um local muito frágil né é um estreito ali entre estuário e o oceano é como área industrial não pode a gente não pode ser tratado assim então esse é um outro desafio também que a gente e sobre essa questão né de conversa política é sempre uma coisa que a gente gosta de enfatizar que é o seguinte é os políticos quando eles a gente está falando alguns se sentem incomodados porque a você só sabe reclamar e tal mas ele a gente quer que eles vejam a gente ao contrário a gente está voluntariamente de graça ajudando ele com propostas que a gente sabe que vai ser de benefício para eles para a própria gestão dele porque a gente fala sempre a prefeita assim quando a gente fala alguma coisa estamos à sua disposição a gente quer ajudar a gente está aqui fazendo projetos que se ela fosse pagar uma consultoria a pessoa vai cobrar para ela aí 50 100 mil reais a gente está aqui fazendo projetos gratuitos para ela e trazendo voluntários para trabalhar de forma gratuita para ela né porque a gente entende que é a um um lado que é o lado empresarial que quer naturalmente construir lucrar né quem que não quer lucrar por galinhas é por galinhas um pote de louro e ao tempo que a gente está aqui né o outro lado tentando puxar a mãozinha dela não calma vamos fazer as coisas de forma mais organizada existe pressão né existe pressão de um lado dos empresários e existe também lógico o movimento maracaípe que fica lá tentando segurar essa situação quer dizer vem uma pressão muito grande para cima de vocês do caso lógico naturalmente é essa questão da pressão ela acontece a gente tem uma rede social hoje em dia é com quase quatro mil pessoas lá no instagram inclusive acompanha a gente lá é o arroba salve maracaípe pode acompanhar a gente sempre está atualizando lá com muitas informações das nossas ações mas a gente recebe muito apoio também a gente recebe muito apoio é praticamente eu diria a você que 99 por cento das mensagens que a gente recebe de apoio é porque a gente é como a gente falou a gente está tentando construir né você pode falar um pouco mais aí sobre alguns projetos que a gente está tendo é mas recentemente a gente participou da coleta lá de lixo em serrambi se ele conta um pouco mais aí como foi isso é o salvo maracaípe ele está atuando em algumas frentes né para além porque as pessoas quando pensam em salvo maracaípe pensa apenas que a gente fugiu para discutir a arena porto mas não a gente quer discutir a qualidade ambiental em ipojuca a gente quer discutir as políticas públicas em relação ao meio ambiente em ipojuca e a partir disso a gente acaba participando de algumas ações a a gente recentemente recebeu o instituto inter jovem que é o instituto que atua aqui no município no rio de janeiro é para conversar com os estudantes né desse desse instituto sobre as questões ambientais de porto de galinhas é do município e aí passar também um pouco de conhecimento em relação à questão ambiental para para essa juventude essa garotada então a gente quer muito atuar nas escolas né então as escolas do município quiserem a nos receber a gente tá assim voluntariamente né querendo entrar nessas escolas que a gente entende que o caminho é educação ambiental nem para além dessa frente de educação ambiental a gente tá atuando também a em movimentos de limpeza de praia então surgiu é o movimento pioneiro lá em serrambi chamado serrambi sempre limpo que a gente ajudou a construir esse movimento e sábado passado a gente fez uma ação é se vê em um em um curto espaço de tempo acho que menos de 40 em 45 minutos né em uma em uma extensão que que não deu nenhum quilômetro a gente conseguiu tirar da nossa praia lá em serrambi cerca de 213 quilos de lixo então a discussão que a gente precisa levar adiante a gente precisa avançar muito no município então a gente está atuando em diversos cenários a gente também está é trazendo propostas assim reais e que precisam ser colocadas em pauta dentro do município então é assim que a gente sair daqui mácio a gente vai lá na prefeitura protocolar um projeto de banimento dos plásticos na zona costeira porque a gente entende que é essa política pública ela precisa ser efetivada aqui no município na gente tem porto de galinhas que é um carro chefe todo mundo tá olhando pra cá todo mundo literalmente é conhece porto de galinhas se você for em qualquer lugar falar você conhece porto de galinhas o pessoal vai dizer ó conheço porto de galinhas então a gente tem um cara chega em certo local aí o cara diz que você conhece pojo rapaz onde é que fica conhece porto de galinhas sabe com isso é exatamente no mundo todo em qualquer lugar do mundo que você chegar e perguntar se alguém conhece porto de galinhas você conhece e só complementando essa coisa que o cid falou sobre o banimento dos plásticos a gente escreveu está escrevendo um projeto que ele é muito maior não só do banimento dos plásticos a gente está escrevendo um projeto chamado porto sem lixo e na verdade a gente fala de porto mas a gente quer a gente que é simbólico né mas a gente está falando de toda a orla de pojuca o que seria o porto sem lixo seria a gente em cinco ações né investir em cinco ações que aí seria o banimento dos plásticos descartáveis que isso está sendo a tendência mundial inclusive fernandoronha saiu à frente tá aqui é um nosso estado de pernambuco e já conseguiu já está em vigor lá no é proibido hoje em dia os plásticos descartáveis aí coleta seletiva a gente tem que investir nisso não existe reciclagem não existe lixeira na praia não existe começou a existir agora que a gente sabe que a gente colocou uma pressão e começou a existir é então nessas ações tem mais uma que eu estou esquecendo a reciclagem e a educação ambiental e a educação ambiental a educação ambiental ele está em tudo né por exemplo o banimento dos plásticos como é que você implementa isso primeiro você vai elaborar uma lei e nisso a gente já deu pra prefeita lá um protótipo né pra ela se seguir a do que ela enfim outros protótipos citando locais que ela pode se basear é mas investir educação ambiental pegando escolas universidades é o contratando agentes ambientais passando de porta em porta conversando com os turistas conversando com os comerciantes conversando com o pessoal da rede hoteleira sobre a importância do banimento dos plásticos e mostrando que existem já alternativas imagina você mas você conhece por galinhas mas de você andar ali pelaquelas ruas do centro da praia e não encontrar mais nenhum saquinho plástico jogado na rua você ficar feliz feliz né feliz e é isso que a gente quer a gente está nessa busca a gente tem certeza que a prefeita vai se sensibilizar com isso que é inclusive bom para a gestão dela a gente sabe se ela implementa isso decreta isso toda a população vai pode existir alguma resistência de início mas ela investe na educação ambiental botando o pessoal na rua para conversar com os comerciantes com as pessoas tenho certeza que ela vai reverter uma aprovação muito grande em relação a isso ea gente vai estar em tendência a tendência mundial é essa né então a gente a gente pode ter e pojuca e pode ter as nossas praias como exemplo não só para o brasil mas para o mundo né então além disso a gente atua em outros cenários inclusive a gente quer aqui aproveitar esse espaço para agradecer o ministério público que tem é tido assim uma atenção né uma sensibilidade para as questões ambientais é em em pojuca né a cprh também que que está muito atuante né então trabalho muito interessante que a que o cprh junto com o ministério público vem fazendo em relação a notificação o cprh exatamente é e aí a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente detecta né um problema ambiental a gente não só chega no nosso instagram e tira foto ou publica cada coisa que a gente publica a cada informação que a gente publica no nosso instagram é baseado em estudo é baseado em conhecimento técnico e quando a gente também é aciona a justiça porque a justiça ela 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 só ela só ela só age quando ela é provocada então o ministério público funciona assim também a gente precisa provocá-lo para que ele entre em ação então quando a gente é detecta um problema como foi a arena a gente faz um estudo a gente faz um levantamento faz um dossiê um parecer técnico e apresenta para esses órgãos para que eles possam atuar então a gente também atua nessa frente tá certo é como é que vocês estão acompanhando a atuação da secretaria do meio ambiente do município durante a atuação da gestão municipal bom é é sempre é uma questão polêmica né é cai cai naquela naquele buraco negro do interesse empresarial com o interesse sócio ambiental a gente sabe que não deve ser que não deve não a gente sabe que não é fácil gerir as questões ambientais de um local como por de galinhas exatamente por isso a gente também aqui não quer só criticar a gente sabe reconhece que a prefeitura o secretário ele velton eles atuam né na medida do possível como eles podem mas a gente acredita que ainda tem mais espaço para eles atuarem é por exemplo recentemente a gente viu ela em maracaípe na gente até denunciou isso que uma estrada está sendo construída lá na praia de maracaípe o que acontece aí mas sei se você lembra antigamente os burgui os carros conseguiu chegar lá no pontal pela praia na praia você lembra disso aí o que aconteceu o mar determinado momento comeu a a estrada literalmente e saiu a gente tava fazendo um estudo aí que em 2011 a rede globo foi lá mostrou e entrevistou o secretário ele velton lá nessa ocasião né mostrando é essas situações ele falou como podia resolver realmente enfim uma situação muito complexa né como é que você vai resolver agora que o mar avançou que na verdade esse termo mar avançou a gente precisa discutir a gente queria discutir isso aqui com você que a gente tem que banir esse termo avanço do mar que pensa comigo se o mar naquela época avançou quer dizer que agora que ele não está batendo mais lá ele recuou não esse termo avanço do mar ele é colocado de forma errônea porque a parte do momento que você fala que o mar está avançando então quer dizer que você tem que fazer contenção é isso errado você tem que verificar o que fez com que aquelas ondas chegassem e o que é que isso faz estudo oceanográfico isso não é um avanço do mar isso aí é o que é um período onde a energia das ondas aumentou bruscamente e obras das praias avançaram se você for olhar aquelas casas que tem lá no portal de maracaípe na verdade isso aí uma coisa a nível brasil o pessoal avançou muito sobre a praia pessoal quer morar dentro do mar e aí um período onde as ondas são muito fortes elas acabam chegando na praia nas casas e foi isso que aconteceu uma vez em 2011 comeu a orla a orla bateu literalmente nas casas e comeu a estrada não existe mais de estrada tentaram refazer não com muito sucesso não completamente tem hoje em dia uma estrada ali até mais ou menos a crise porque em 2017 houve outra é outro ano de energia de ondas muito forte e aí quem tava lá dando entrevista para o globo novamente sobre isso o próprio secretário helvelto e o próprio secretário helvelto agora que ele está lá na secretaria ele provavelmente né a gente não pode dizer com certeza mas a gente imagina que passou por ele a implantação desse novo trecho de estrada um aterro que fizeram eu acho que é um aterro de mais ou menos é pequeno deve ser de 100 a 200 metros mas é um aterro é uma estrada para passar carro e a gente fala cara como é que pode você próprio no papel de gestor já ter presenciado que o mar comeu essa estrada e você não querer botar uma grama de aterro que seja não vai dar certo uma vai chegar vai avançar e vai pegar essa estrada ou seja é dinheiro jogado fora entendeu infelizmente não tem a gente tem que olhar o problema como todo e aí a gente cai aonde a arena porto a construção de feituária na porto faz com que a praia seja comida pelo mar mas como todo a orla da praia ela precisa de sedimento para ser construída o sedimento vem da onde dos estuários se o estuário ele está sendo danificado impactado vai vir menos sedimento para a orla então é um efeito dominó talvez esse efeito do arena porto não seja agora imediato seja daqui a um dois três anos certo e a gente tem outro problema grave e talvez você nem tenha pensado não tenha não tenha sabendo ainda porque poucas pessoas estão sabendo não tem qual foi a primeira vez que você falou de campeonato de surf maracaípe há muito tempo faz tempo porque pelo que é conhecido a nível brasil que aonde maracaípe é uma das zonas mais famosas verdade é sem nenhum campeonato inclusive mundiais o surf hoje em dia é um esporte olímpico eu nunca mais mora lá nunca mais teve campeonato de surf maracaípe porque porque a qualidade da onda se perdeu o que aconteceu então ou seja todos esses impactos né construção de dica aqui casa casas no mangue todas essas questões estão fazendo com que a onda de maracaípe fique cada dia mais rara ou seja uma onda que transformou vários atletas né ou seja então tudo isso impacta onde na erosão costeira porque se você não tem bancos para as ondas quebrarem essa nova quebrar com toda a energia bem próximo da costa e é isso que está acontecendo a gente está aqui até fazendo um desafio de quando é que essa estrada nova que foi construída vai ser comida eu aposto que esse ano ainda eu diria que esse ano talvez ela não seja destruída completamente mas eu tenho certeza eu vou lhe mandar uma foto quando isso acontecer que esse ano ainda o mar já vai bater nessa estrada nova que foi construída quer dizer que total um trabalho está fazendo é só como você diz né jogando dinheiro fora jogando dinheiro fora então assim a gente quer mais comunicação a gente fala aqui né através da sua rádio que tem certeza que a prefeitura escuta é a gente está à disposição da prefeitura do secretário da prefeita para conversar para dialogar sobre propostas do próprio rogero que é da secretaria de ambiente teve em reunião com a gente quando a gente estava construindo esse projeto do do serrambi sempre limpo ele é rogero é coordenador né de educação ambiental é um só muito atuante né ele ajudou bastante né nesse processo é mas ele ainda ele ele tem suas limitações né dentro da da secretaria é só só complementando a o que daniel está falando é que a gente sabe que a política ambiental no brasil está vivendo um retrocesso na gente não pode deixar esse retrocesso é reverberar aqui em pojuca quando a gente fala desse dessa dessa construção da estrada para além de perder dinheiro a gente precisa observar o seguinte a nossa zona costeira era de desova de tartaruga perfeito e é o que acontece quando eles aquela estrada aquela aquela área que eles estão aterrando é a área de desova de tartaruga então qual foi o estudo que fizeram pra pra entender qual era o impacto é que poderia ocorrer ali naquela naquela região nada nem nem empreendimento que se faça dentro da dessas áreas que são ecossistemas extremamente sensíveis pode pode ser feito à torta e à direita né precisa ter uma sensibilidade então se você tem uma secretaria de meio ambiente dentro do município que que pode atuar nessas questões porque não está atuando entende então é tem tem a gente sabe que é muito falar de de políticas ambientais é muito sensível muito delicado mas a gente precisa ter é base né coisas mínimas então uma 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 estrada como essa não pode ser construída à torta e à direita e e aí a a secretaria de meio ambiente de pojuca precisa estar atenta a isso daí pessoalmente precisa estar atuando nisso pessoalmente precisa estar informando para a população que aquela área ali é uma área que 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 é sensível e tem uma importância ecológica enorme então a gente é a gente também levanta esses questionamentos porque são importantes serem levantados a gente lembra que antigamente é é ia pra praia de porto de galinhas tal não tinha aquele aquele movimento que tem hoje né a gente andava por ali os coqueiros aquele negócio todo e até é ponta de serrambi aliás é pontal de maracaípe caminhando né um negócio bacana né mas hoje né modernidade é muito complicado deixa eu ir aqui no painel é o rafael leite está aqui com a gente também o josa favelino com a gente josa favelino bom dia marcio lima rafael leite também com a gente mandando um bom dia é isso parabéns é álif fernando olá buenos dias tá aí ligado com a gente olha fernandos é até a maria queiroz rodrigues mandando um bom dia o marcio gustavo também aqui com a gente a relva beltrão vocês são demais meninos tá aí com a gente é geovane pedro também conosco a neide silva também tá aí com a gente tá bom pode deixar a mensagem aí no painel vai pode prosseguir não é isso eu acho que o cílio colocou muito bem essas questões e essas questões ele falou uma questão importante né do governo né a gente tá vendo aí retrocessos ambientais mas é importante a gente também colocar que embora tenha esse retrocesso ambiental todos os governos nenhum governo nenhum governo infelizmente seja de direita esquerda ou centro conseguiu cuidar do meio ambiente por quê porque isso vai já numa política a nível mundial um país que você diz assim a china por exemplo a china é um país né hoje em dia considerar a segunda maior economia do mundo e o que é a china a china é um pessoal é um lugar que você tem que andar de máscara na rua porque a qualidade do ar péssima então assim é dizer que o local é muito bem desenvolvido tem a ver se um lugar ele é bem desenvolvido ambientalmente falando então é uma questão a nível mundial muito complicada isso tá aqui também por juca quando o empresário diz que aquele aterro é legal porque aqui é uma área industrial você vê que a gente está completamente perdido e qual é a questão também que cabe aqui é o seguinte cada local tem o seu protagonismo né existe vamos ver uma prefeitura que é de um local onde a agricultura é muito forte então aquela secretaria da agricultura ela vai ter um papel muito importante naquele governo você vai lá por sei lá o governo de estado por exemplo o governo a nível brasil que é um ministério muito importante a vista da economia por exemplo quando você vem aqui para empojuca qual é a secretaria que é muito importante a secretaria de meio ambiente então assim não dá para você achar que essa secretaria de meio ambiente igual e trabalhar como se você estivesse trabalhando com uma secretaria será a nível estadual aqui não aqui a secretaria de meio ambiente ela é protagonista ea tem que ser ela tem que ela tem que realmente fazer essas ações feita a questão do banimento dos plásticos será que isso é impossível não é eu não sei se você chegou a ver mas agora mês passado há dois meses atrás será notícia que a a união europeia seja a nível continental banir os plásticos ou seja a gente passa essa a gente está falando de um município a gente está falando de um continente que se organizou voltou e falou não acabou ou seja se um continente consegue se organizar voltar implementar isso porque que o município desse tamanho não consegue entendeu então assim fernando noronha já fez sua parte e o administrador lá né e sem entrar nessas questões políticas eu nem sei qual partido ele pertence mas o administrador está lá atuando nas redes sociais dizendo aqui não ele inclusive fizer esse slogan que até parabenizo a pessoal da gestão ambiental noronha o administrador que eles fizeram esse slogan chamado aqui não aqui não que aqui não não se consome plásticos descartáveis e eles fizeram isso botaram a lei não deixaram porque aconteceu já alguns lugares é o seguinte se decreta lei que vai proibir os plásticos mas a coisa pá assim não acontece eles não eles fizeram a lei falar daqui a sei lá acho que foi 180 dias ou 90 dias não vai poder mais ser consumido bora fazer educação ambiental bora falar para os comerciantes bora dizer que tem é produtos para substituir esses produtos que eles consomem e foi entrou e vigou e a gente falar que não mas você pode usar mas na hora é uma ilha mais fácil de entrar não há muita resistência há muita resistência porque o produto é biodegradável você talvez seja um pouco mais caro seja isso seja aquilo mas a coisa vai e depois que entra no eixo cria um hábito e a coisa acontece então aqui em pojuca a gente acha que seria um sonho se fosse banido a nível municipal todo mas se a nível municipal ainda é complicado pelo menos vamos chegar na praia imagina você mas um turista você vai visitar uma praia lá no rio de janeiro ceará seja lá o que for você chega lá nessa praia e você recebe a informação que lá não se consome produtos plásticos descartáveis você não vai ganhar um copo plástico você não vai ganhar um canudo descartável que você não vai ganhar um saquinho seja lá o que for tenho certeza que você vai sentir uma um gostinho especial para que um carinho especial e você vai querer voltar é verdade eu vou aqui é outro assunto que repercutiu muito no município foi instalação de uma central de tratamento de resíduos sólidos né ctr lá do engenho arebi vocês têm acompanhado a instalação deste empreendimento é olha mácio é um relato que chegou para a gente recentemente é a gente não teve acesso ainda a documentos oficiais é então a gente não 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 pode falar assim com muita clareza a respeito desse assunto porque a gente não tem o conhecimento que a gente precisa é mas o que o que o que me chegou de relato isso aí foi relato de moradores é que não houve a uma audiência pública para discutir com a com a área afetada com as pessoas que moram no entorno então a gente entende que a partir dessa dessa informação é isso isso é equivocado porque é para você implementar qualquer empreendimento é principalmente dessa magnitude você precisa dialogar com as partes interessadas né quais as partes afetadas então é isso é algo básico é inicial é sentar é trazer uma audiência pública para discutir com os moradores e aí a partir disso chegar no consenso inclusive isso é também legislação está dentro da nossa legislação ambiental porque é um empreendimento como esse é considerado de grande relevância em relação ao seu impacto então precisa minimamente obedecer os ritmos da legislação como eu falei eu não tenho acesso a gente não tem acesso aos documentos técnicos mas se comprovado é o relato da população que não houve espaço minimamente para uma audiência pública é é algo a ser pensado é algo a ser debatido e colocado em questão principalmente para é em relação aos órgãos fiscalizadores do município não só não só a secretaria de meio ambiente também mas a câmara de vereadores aqueles eles precisam ter esse papel assim mais efetivo a gente não não ouve falar infelizmente na câmara de vereadores é discussão de políticas ambientais então a gente precisa também chamar essas partes que compõem o município é que compõem a parte estrutural institucional do município para para entender essas questões e principalmente dialogar é como você avalia o desenvolvimento econômico com a prevenção ambiental isso aí o salve maracaí que há dez anos atrás falava exatamente isso a gente previu máximo lá em 2008 ainda era uma época um pouco mais tranquila e na verdade o 2008 foi a virada de chave e o que foi a virada de chave isso aí você vai lembrar muito bem comigo chegou aqui estaleiro refinaria swap de um blum e aí do dia para a noite tinha 20 mil pessoas morando em porto de galinhas porque é um local perto é um local paradisíaco transporte de ônibus né o post swap oferece então assim do dia para a noite começou a acontecer assaltos violência pessoas na rua pessoas pedindo esmola é casas à torta e à direita está crescendo de todo jeito o manco sendo derrubado é não e naquela época juntou com o momento do brasil onde a economia estava em alta onde estava tendo um boom imobiliário que esse boom imobiliário ele ocorreu aí por pelo menos durante cinco anos uma forma muito intensa né mas aconteceu até mais tempo então tudo isso chegou em porto de galinhas mas pegou uma prefeitura é e um grupo de vereadores na época lá que a gente sabe que infelizmente não tinha um compromisso ambiental a gente não pode generalizar né falar que são todos a gente sabe que tem alguns vereadores que estão atuando que estão lutando mas essa esse desenvolvimento econômico engoliu porto de galinhas e deixou as sequelas que estão aí até hoje né é você anda hoje por por galinha você vê prédios que você não entende como é que aquele prédio está se sustentando em pé né são prédios que parece que foram construídos de qualquer forma e hoje em dia uma coisa muito grave mas que você vê é que como por galinha já não tem mais espaço a ser construído só tem dois lugares para você construir ou em terrenos que custam no mínimo 500 mil reais terrenos pequenos né que entra em locais que não são de impacto ambiental são lotes que estão dentro de áreas que ainda realmente são vamos dizer seguras ambientalmente falando ou você vai para o mangue ou você pega as casas destrói elas e levanta prédios e se você for reparar agora tem um bom de prédios crescendo porque não há mais espaço para ser construído casas em porto de galinha né casas grandes estão levantando muito prédio mas estão levantando de qualquer jeito e a gente volta batendo aquela tecla será que está tendo fiscalização para esses prédios subirem será que eles estão ao menos prédios com né dentro da legislação local e se a legislação local está dentro se a legislação local realmente está permitindo prédios subindo como são prédios que você encontra em qualquer capital porque que a gente não tá botando prédios uma lei que para isso vai de forma mais harmoniosa com essa praia então assim é a gente sempre diz assim que por galinha já extrapolou a curva do ambiente ambiente saudável né a gente já está para a lua curva a gente já está indo para um lugar com um ambiente muito degradante a violência recentemente agora teve um caso a gente até discutiu lá no grupo de uma menina que sofreu uma agressão e foi encontrada no outro dia jogada na rua alguma coisa desse tipo e até você falou Márcio que você andava antigamente para o Pontal tranquilamente hoje em dia eu duvido você encontrar alguma pessoa andando à noite por exemplo de Porto para Maracaipi eu quando era mais novo eu fazia muito isso e hoje eu não tenho coragem né então a gente pensa na questão das mulheres elas se sentem muito mais seguras né e a solução é o que a bota a polícia botar isso botar aquilo não seria se tivesse um trabalho lá atrás de planejamento imobiliário porque outro termo quando a gente fala de termos esse termo esse questão de termos elas são muito importantes né porque os termos entram na cabeça da sociedade o outro termo que o pessoal da indústria utilizou foi o tal do desenvolvimento sustentável desenvolvimento sustentável é a maior mentira porque o desenvolvimento nunca foi sustentável então antigamente se construía resort ah desenvolvimento sustentável vai gerar emprego vai gerar renda vai gerar isso cara como é que vai gerar se falavam isso há dez anos atrás e hoje em dia tem pessoas morando na rua de Porto de Galinhas Márcio então assim que desenvolvimento é esse entendesse foi um desenvolvimento totalmente insustentável né Porto de Galinhas hoje em dia você não tem mais para onde crescer mas as obras não param então assim realmente o desenvolvimento econômico e ambiental em Porto de Galinhas infelizmente é uma cultura Brasil são poucos lugares que realmente você viu que a economia casou com a questão realmente responsabilidade ambiental mas Porto de Galinhas está bem longe e a gente tem um longo, 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 longo trabalho então essa questão a gente fala muito do Salve Maracaípe a gente quer muito que a prefeitura abra a cabeça os políticos, os empresários dizendo que gente a gente precisa dar um freio agora vamos dar um freio vamos fazer uma coisa, por exemplo, saneamento básico a gente não tem saneamento básico então como é que você chega num lugar Porto de Galinhas que já foi considerado aí por mais de dez anos a para mais muito no mundo mas a gente não tem saneamento básico então cara, vamos dar uma paradinha vamos parar de autorizar obras de uma forma descontrolada vamos fazer o seguinte não, vamos investir agora em saneamento básico quem quer investir? quem são os empresários? qual é o... da onde vem o recurso para a gente investir? parceria isso, fazer parcerias bora fazer saneamento básico vamos botar lixo vamos fazer coleta seletiva vamos organizar a casa e aí depois a gente libera as obras novamente a gente, quando a gente fala dessas obras a gente observa essas obras e aí a gente vai para o plano diretor da cidade a gente senta, a gente vê a legislação municipal e a gente vê que não estão atendendo os requisitos a gente também observa que o plano diretor da cidade ele não atende a real necessidade ambiental do nosso município a gente tem um zoneamento extremamente equivocado onde o Daniel falou logo no começo onde a gente tem áreas que são extremamente sensíveis ambientalmente e ecossistemas que são considerados zona de industrialização ou seja, uma área para as pessoas poderem fazer uso e ocupação do solo com indústria então a gente precisa chamar o poder público municipal para repensar o nosso plano diretor da cidade de maneira que atenda as necessidades ambientais porque a gente, Márcio, todo desenvolvimento econômico ele perpassa necessariamente pelos recursos naturais que a gente tem então se a gente não protege, se a gente não cuida dos nossos recursos naturais muito provavelmente a gente vai estar em uma situação econômica estressante principalmente em Porto de Galinhas a gente tem que observar o Daniel falou de saneamento e a gente precisa observar um cenário que pode ser desenhado, pode ser pensado a Lika chegou aqui bem vinda Lika se a gente não tratar os nossos efluentes que estão sendo lançados ao mar a gente vai atrair, inclusive, tubarões para cá imagina só, Márcio, se um tubarão chega aqui na nossa zona costeira e por um acidente, não é algo que o animal faz porque ele é ruim, muito pelo contrário ele... está sendo provocado exatamente, ele é provocado e aí acontece um acidente com algum turista, até com morador imagina só, como vai repercutir essa informação no mundo e como é que a gente vai perder em relação ao turismo então a gente precisa entender que o equilíbrio ambiental ele faz parte de um desenvolvimento economicamente justo e ambientalmente saudável tá certo, gente estamos aqui com o... o pessoal está perguntando aqui deixa eu ver aqui o Noelo Futsal quem são esses a gente está recebendo aqui o Noelo Daniel Galvão que é engenheiro de pesca e mestre em oceanografia a Lika Souza que chegou agora que é também engenheira de pesca e o Silvio Marcelino Leite que é gestor ambiental, não é? esse pessoal aí que são aí do movimento voluntário ambientalista salve Baracaípe aqui com a gente tá certo? deixa eu mandar um bom dia também ao Rogério Augusto Nascimento bom dia Fagner Henrique com a gente a Reva Beltrão, né? está falando aqui justamente o que eu falei aqui na pergunta do nosso amigo Noelo é... Lika, bom dia, né Lika? pode falar aí fica à vontade aí, pode falar aqui desse aqui mesmo que a gente tá dividido pros dois aí pode ficar à vontade Lika bom dia, bom dia a todos os ouvintes é... é um prazer, né? estarmos aqui falando de questões ambientais em Porto de Galinhas e do desenvolvimento sustentável, né? é mais do que chegar da hora da gente pensar essa forma, né? de desenvolvimento a gente não pode fechar o olho pra essas questões a gente escuta diariamente da população e de turistas, né? reclamações com relação ao descaso ambiental pelo qual Porto de Galinhas vem passando e... e aí tá mais do que na hora de falarmos sobre isso verdade, né? é... a gente também tem aquela situação a gente tá estourando já o horário aqui mas a gente tem aquela situação também de... de... Serrambi Serrambi Borla e a gente tem muito carinho pelo... por Serrambi por Toquinho a gente acha até que Serrambi e Toquinho eles tem um pouco mais de equilíbrio desculpa de equilíbrio pela... embora realmente tenha muito impacto, né? as construções lá que já foram construídas no ano passado mas a gente vê eles um pouco mais com um sistema um tanto mais equilibrado mas que não deixa de precisar de muito trabalho muito cuidado tanto que agora a gente coletou, né? como a gente já falou quase 100kg de lixo lá na praia e se ele pode falar um pouco mais desse trabalho lá então... é legal quando a gente fala Porto de Galinhas é sempre precisar porque Porto de Galinhas é o carro-chefe em relação a nossa zona costeira mas quando a gente fala Porto de Galinhas pode compreender toda a nossa zona costeira todas as nossas praias então a gente... como se fosse a região metropolitana do Recife Exatamente como se fosse a região metropolitana do Recife a gente precisa é... enxergar é... porque as políticas públicas na verdade, Márcio elas não... 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 são aplicadas em um único local, né? dentro de um município quando a gente fala de política pública quando a gente está lutando por uma política pública e a gente colocar a Porto de Galinhas é porque é um carro-chefe mas a política pública ela vai alcançar todo o município, né? então ela vai alcançar as praias também é... inclusive nas questões ambientais mas a gente tem... a gente tem... é... é... colocado o Serrambi como uma área que é uma área extremamente importante, né? economicamente também existem empreendimentos lá significativos para o município em relação à economia não só... é... 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 serrambi sempre limpo e a ideia da gente é tornar essa discussão permanente permanente não só em Porto de Galinhas mas em toda... em todo o nosso litoral então é trazer mais a questão da política de educação ambiental é ir nas escolas, né? como eu já falei é... é... a gente tem... tem atuado bastante na... nesse cenário de educação ambiental e a gente quer atuar ainda mais lá em... em... em Serrambi a gente fez uma intervenção antes do... do movimento acontecer inclusive com a... a... a coordenação de... de... educação ambiental do... do município através do Rogério a gente foi nas escolas lá pra... pra... falar um pouco sobre as questões ambientais, falar um pouco sobre a questão do resíduo, né? e discutir... é... 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 acabar com... é... é... é. é... 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 que os resorts e até as pessoas físicas conseguem comprar, eles fazem o que? Eles são marginalizados, eles vão para dentro do mangue. E aí há toda uma evolução de pobreza e miséria ali dentro. Então a gente tem que ver que a questão ambiental, pelo menos em locais feitos por galinhas, elas estão totalmente ligadas a uma questão social. O turista vem aqui, bate seus selfies, mergulha, faz sua fotinha lá no bug, vai embora, feliz da vida, diz, olha que viagem maravilhosa, mas ele não vê a favela que está crescendo ali por trás. Então isso é uma coisa muito importante, que é uma coisa meio que escondida, maquiada, mas está acontecendo. Se você for olhar uma foto de cima de satélite, por exemplo, você vê um mar de favela, já que cresceu, que a gente não pode chamar de favela, mas a comunidade mesmo que está se criando ali para trás, que não é culpa deles, porque muita gente chega assim até para a gente falar, mas, cara, e aquelas casas no mangue, não sei o quê? Eu falo, cara, esse aí são as vítimas, entendeu? Esses são as vítimas. O pessoal está indo para dentro do mangue porque ele não tem onde morar. E quem não tem onde morar está lá pelas ruas de porta de galinhas que você vê. Então assim, a gente não quer, a gente quer exatamente pegar esse pessoal e dar uma solução para eles, e não criticar eles. Quem tem que dar solução é quem está comprando terra de terra, lotes de lotes, essas pessoas que têm que dar um feedback, um retorno para aquele local. E outra coisa em relação a isso é o seguinte, como a gente falou aquela questão aqui que eu falei, de dar um freio antes que as coisas se resolvam, o tensionamento básico, é preciso também dar um freio enquanto você não consegue alocar essas pessoas, porque para essas pessoas, elas vão para cima do mangue enquanto pode ir além de continuar em crescimento. Então assim, se você for ver em 10 anos, a gente até fez esse estudo, quando teve aquela brincadeira lá do challenge em Instagram, a gente fez esse estudo do quanto que em 10 anos cresceu essa marginalização. E Márcio, é assustador, se você for ver é assustador. Então assim, se a gente não começar um trabalho agora, realmente a gente não sabe onde vai parar. E dentro do cenário ambiental, quando a gente fala dessa questão de marginalização, tem algo que a gente discute como racismo ambiental. O que é o racismo ambiental? É algo que degrada o meio ambiente e degrada uma classe social específica. É a classe marginalizada. É o que acontece, por exemplo, lá com o aterro do Alagá do Merepe. Quando aterraram ali, teve uma parte de Porto de Galinhas, que é a parte mais pobre, que passou a ter inundações, passou a ter enchentes. E aí eu te garanto, Márcio, que se esse aterro afetasse aquela parte, que é a parte de hotéis, de casas luxuosas, de quem tem dinheiro, esse empreendimento nem sairia do papel. Então o racismo ambiental é quando você degrada o meio ambiente e você também atinge uma população que é uma população menos desfavorecida. Em defesa ali. Em defesa. Então, talvez possa ser o que esteja acontecendo com relação ao que você perguntou para a gente, da implantação de uma CTR aqui. Então, o pessoal relatou para a gente que não houve uma discussão com eles, não houve uma audiência pública. Mas será que se esse empreendimento fosse um lugar onde tem gente poderosa, será que não teria havido, no mínimo, uma audiência? E, principalmente, será que esse empreendimento ia sair do papel? Então, isso dentro do meio ambiente a gente classifica como racismo ambiental. Está certo. Olha, vou fazer o seguinte, para finalizar a nossa entrevista, fique à vontade para deixar a mensagem a todos vocês aí. A questão da Lika, que chegou agora. Mas, tudo bem, tudo bem. O pessoal aqui também já deram uma aula aqui, viu, Lika? A Lika, eu posso até também apresentar que ela chegou correndo aí, mas a Lika é uma guerreira, é uma engenheira de pesca, ela sabe muito, é uma pessoa que está atuando, trabalha também, apoia lá o pessoal da ECO, as sociais, também fazem um trabalho muito importante. Tem um trabalho de trilha ecológica, que também é um trabalho importantíssimo para que as escolas, os estudantes conheçam o Mangue, então ela, junto com o grupo lá, que é o Gaiteiro, ele leva um pessoal lá para fazer essa trilha, que é importantíssimo para as pessoas realmente terem o contato com a natureza, conhecerem mais e poderem respeitar, terem mais consciência e levar para as suas casas, para as suas famílias, que essas escolas realmente não são daqui de Pujuca, são de Recife, são de outros locais. Então, ela tem um trabalho muito importante e também tem um trabalho importante que ela participa lá com o pessoal da TPM, que são todas para o mar, que é um trabalho de ponderamento feminino e também trabalha com as crianças. Então, enfim, mas a minha mensagem é que a gente precisa realmente trabalhar, a gente tem um longo ar do trabalho, a gente ainda, Márcio, infelizmente, está subindo a curva da degradação e o pessoal não acordou para isso, a gente está aqui vivendo no automático, a gente tem que acordar e tem que ver que em Porto de Galinhas precisa de uma virada de chave, virar essa cultura e, se não, a gente vai chegar no local, na verdade, a gente já chegou nessa época, a gente lá no Instagram, a gente tem quase 4 mil seguidores, como a gente falou, a gente recebe uma enxurrada de mensagens de pessoas, cara, parabéns pelo trabalho de vocês, é uma pena, fui aí em Porto de Galinhas, vi uma coisa assim, vi uma coisa assada e nem precisa ser mensagens diretas, não, você foi lá ver os comentários de algumas postagens que a gente faz, vários turistas falando, é, realmente eu vi isso, é uma pena, e recentemente a própria TV Globo, que a gente fez um post lá sobre aquele esgoto que cai do mar quando dá muita chuva, que o pessoal fala assim, ah, mas a água é da chuva, mas, cara, é uma água é da chuva totalmente poluída, preta, e a gente fez essa denúncia, várias pessoas ficaram, várias não, algumas poucas pessoas que devem ser envolvidas com a questão da prefeitura aqui, mandaram mensagem para a gente dizendo, cara, tira isso, isso é um título no pé, isso foi uma coisa uma vez na vida por causa de uma água da chuva, a gente, não, cara, isso está acontecendo, é, a água da chuva é esgoto, porque esgoto, o significado de esgoto é canalização de alguma coisa, então aquilo é esgoto. Principalmente porque Porto de Galinhas não tem saneamento básico, né, então os esgotos são nas ruas, então se é água da chuva, a água da chuva está misturada com esgoto, né, então não se pode utilizar esse discurso porque é uma mentira. E aí quando foi, aí a gente fez essa postagem, algumas pessoas daqui do meio ficaram insatisfeitas, acho que a prefeitura até enviou uma nota, quando foi, acho que coisa de um mês, dois meses depois aconteceu a mesma coisa, quem foi lá que foi fazer a denúncia? A Rede Globo fez uma reportagem de três minutos falando a mesma coisa que a gente falou, e aí? Aí a prefeitura teve que se expor de novo, ou seja, tem muito trabalho, o Salve Maracaíbe está à disposição da prefeitura, do secretário do meio ambiente para trabalhar em conjunto, a gente tem propostas, lógico que a gente não tem as melhores propostas do mundo, a gente quer trabalhar as propostas, a gente vai sempre estar aqui protocolando o Ministério Público na prefeitura uma proposta e aberto a modificar ela, a questão dos plásticos, a gente vai sair daqui, vai lá na prefeitura protocolar essas propostas, essa proposta, a gente está aberto a trabalhar ela e que a gente quer que os políticos, que os empresários vejam a gente como aliado, como colaborador, voluntário, que é o mais importante de tudo, a gente não está pedindo dinheiro público, a gente não está pedindo nada, a gente só está pedindo um apoio institucional para colocar coisas que a gente que mora lá, que acompanha essa vida do dia a dia de Porto de Galinhas, sócio e ambiental, a gente sabe que precisa. Ok. Lica. É isso, né? Começar a pensar em incentivar um turismo sustentável, né? Porto de Galinhas é conhecido nacionalmente pelo ecoturismo, né? Justamente as pessoas vêm para cá para isso, né? As pessoas vêm para conhecer o ambiente natural, o ambiente natural precisa estar vivo, saudável e isso sim, para a gente alcançar futuramente um turismo realmente sustentável. Ok. Então, agradecer esse espaço, né? Foi muito importante para a gente discutir essas questões ambientais, porque são poucas discutidas aqui no município. Agradecer... estar aberto, né? Para mais vezes vêm aqui para a gente poder discutir. A gente também vai estar... A gente também vai estar à disposição. Agradecer principalmente aos nossos seguidores, né? No Instagram. Eles... E estamos abertos também para o pessoal da prefeitura também quiser algum esclarecimento. Estamos abertos também. É importante. Então, agradecer muito aos nossos seguidores, que acho que sem eles a gente não consegue avançar o nosso trabalho. Então, eles são fundamentais nessa luta. Então, a gente agradece muito. Agradecer aos internautas aí que estavam ligados, que mandou abraço para a gente, né? Alguns a gente identificou são nossos parceiros e amigos. Agradecer, sobretudo, o papel, né? O trabalho do Ministério Público em Ipojuca e do CPRH, que tem sido, assim, fundamental também nas discussões e no avanço, né? Da questão de... Da discussão do meio ambiente, propriamente dito, né? Agradecer também a toda a população, né? Que tem entendido que a nossa luta, ela é uma luta justa, é uma luta necessária e que tem abraçado. E, principalmente, dizer, Márcio, que a gente não está aqui apenas para... Porque a gente não é contra a Prefeitura, que a gente não é contra empreendimentos, muito pelo contrário. A gente está aqui para dizer, ó, empreendimentos são legais para o município, mas a gente precisa discutir e observar a lei. A gente só quer que esses empreendimentos observem a lei. E, a partir disso, a gente constrói uma ponte, né? Para um futuro melhor, né? Para a nossa geração e para as futuras. Também dizer que, para além do projeto de plásticos, né? Que a gente está se colocando à disposição da Prefeitura, a gente também tem projetos para reflorestar, né? A gente não quer que a Prefeitura... A gente só quer o apoio institucional, que ela chegue para a gente, e, ó, vocês podem fazer isso aqui. A gente vai e bota a mão na massa para fazer com que Ipojuca, né? E aí, Ipojuca, de um modo geral, tenha uma qualidade ambiental melhor. Porque quando a gente fala de qualidade ambiental, a gente está falando também de qualidade de vida. A gente está também falando de uma economia sustentável, né? De uma economia equilibrada. E a gente também está falando de um município que pode ser referência, principalmente, nessa questão ambiental, né? A gente está à disposição da Prefeitura e dos órgãos municipais para discutir, né? Para levar esse conhecimento e, principalmente, para colaborar com o bem-estar do município. Tá certo. Então, tá aí, gente. Quero só mandar aquele bom dia a Ju Rodrigues, mandando parabéns. Emanuel Patrício está aí com a gente. O Juan Silva também conosco. O Fábio Henrique também com a gente. O pessoal nos acompanhando. Aquele bom dia. Bem, gente, são exatamente nove horas, mais trinta minutos. Maravilha, né? Bem bacana mesmo. É certo. Tanto tempo passa, né, rapaz? Mas vamos lá. Outras oportunidades vêm aqui para a gente poder debater melhor, tá bom? Quer dizer, na realidade foi uma aula de esclarecimento aí que eu vou te falar uma coisa, viu? Foi muito bom. Eu passaria a manhã toda aqui. Positivo, positivo. Bom, gente, recebemos aqui o Daniel Galvão, que é engenheiro de pesca e mestre de oceanografia, a Lica Souza, que é engenheira de pesca e o Cidem Marcelino Leite, que é gestor ambiental, tá bom? A você ligado com a gente. Aquele bom dia. A gente volta amanhã no nosso Bom Dia Ipojuca. Vocês todos, aquele bom dia legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti